Deus tem o melhor pra você, você é muito especial, você é muito valorosa, você é maravilhosa, você é linda, você é perfeita aos olhos de Deus, você é grandiosa, você pode, você consegue, você é tudo de bom, você merece ser amada, você merece ser respeitada, você merece tudo na sua vida. E o vídeo de hoje, gente, é um vídeo que Deus tocou no meu coração, sabe, de gravar esse vídeo, eu não sei porquê, eu nunca pensei nisso, mas Deus tocou no meu coração hoje, eu pensando o que eu ia gravar e de repente esse assunto veio na minha cabeça, sabe, e eu falei, não, eu vou gravar. E eu vou fazer esse vídeo porque Deus tocou no meu coração, então eu vou sim, eu tenho certeza que esse vídeo vai falar com alguém, vai alcançar a vida de alguém. Quantas mulheres sonham em encontrar seu príncipe encantado, em ser feliz, em viver a vida toda com ele, né, em formar uma família, mesmo que seja naquele lugarzinho, naquela casinha mais simples, mas você imagina que aquele lugar, que aquela casinha simples vai ser o seu castelo onde você vai viver com o seu príncipe encantado. Mas sabemos nós que príncipe encantado não existe, né, gente? Não, não existe. Existem homens bons? Existem, claro, com certeza. Existem homens de Deus, verdadeiros, valorosos, que vai tratar a sua esposa como uma rainha? Sim, existe, sim, gente. Hoje eu quero falar sobre esse assunto, sobre o assunto de relação abusiva. Eu vivi, eu já vivi na minha vida, em os meus relacionamentos anteriores, antes do meu casamento, relações abusivas, abusivas em sentido psicológico, em sentido de agressão. Eu, sim, vivi uma vida com uma pessoa que me agredia muito, tanto fisicamente como psicologicamente. Eu passei alguns anos da minha vida vivendo assim. E o pior de tudo, gente, o pior de tudo é... A gente vive, a gente se prende a um sentimento dentro da gente, que a gente sente por aquela pessoa, que a gente parece que a gente acha que nós nunca vamos conseguir escapar. Que quando você tá vivendo aquele momento de amor, de carinho, né, você acha que a pessoa mudou completamente, que nunca... Aquelas coisas que ela te falou uma hora atrás, nunca mais ela vai falar, mas você acaba vivendo sempre aquela mesma coisa. E hoje eu quero dizer a vocês, gente, que Deus tem o melhor pra você, sabe? Quantas pessoas, quantas mulheres hoje em dia vivem uma vida assim? Aceita qualquer coisa, passa por cima de qualquer... Ah, eu passo por cima de qualquer coisa por causa dos meus filhos, porque eu não tenho condições, porque eu não tenho família. Eu também, eu não tinha... Eu não tinha estrutura financeira, eu não tinha estrutura mental, psicológica e nem familiar. Nada. Só que isso, em vez de eu encontrar um abrigo inseguro naquela pessoa que eu gostava, não, aquela pessoa usava isso contra mim. E aí era onde eu me sentia culpada, porque quantas pessoas, quantas mulheres vivem um relacionamento onde o homem diz pra ela assim, ah, você nunca vai conseguir, ah, você não presta pra nada, se nem a sua família te apoia, quem dirá eu? Quem é que vai querer uma mulher que já tem filho? Porque eu era uma mãe solteira. Então, esse peso vinha tudo pra cima de mim. E aí, você vive a vida com aquela pessoa, você não consegue nem expor os seus sonhos pra fora, porque você acha que é bobagem, porque é aquilo que a pessoa passa pra você, sabe? Você acha que por você ser mãe solteira, você não tem chances na vida. Nenhum homem vai te respeitar, nenhum homem vai te amar, mas isso é mentira. Quem disse isso pra você é mentira, tá? Se você não ouviu da boca de alguém, mas o seu pensamento, você mesmo, fala isso pra você, olha pro seu pensamento agora, para nesse exato momento. Se olha no espelho e fala, é mentira, eu posso, eu consigo. Sabe por quê? Porque Deus te ama acima de qualquer outra pessoa nesse mundo. E o dia que você olhar pra si mesmo e falar assim, Deus me ama, se Deus me ama, então um dia eu vou encontrar alguém que me dê valor. Eu passei muito tempo da minha vida assim, eu me prendia aos meus sonhos, eu me prendia às minhas vontades, porque eu achava que eu era incapaz. Eu era incapaz, gente, se a pessoa que tava do meu lado, que dormia comigo, falava isso pra mim, era porque eu era incapaz. Só que um dia eu comecei a pensar, não Deus, eu não posso viver a minha vida assim, não é isso que eu quero pra mim, eu quero poder deitar minha cabeça no travesseiro e saber que o meu parceiro, o meu marido, o meu namorado, ele não tá me traindo, sabe? Eu quero ter paz, eu quero ter paz com aquela pessoa que tá do meu lado. E quando eu comecei a pensar, Deus, o Senhor disse que não há amor maior no mundo do que o seu por nós, então por que eu tô vivendo essa vida e eu não quero isso pra mim? Até que, gente, o tempo passou e eu conheci o meu marido hoje. Faz 11 anos que nós estamos juntos e meu marido, sabe, ele é uma pessoa de Deus, eu falo, porque ele fez eu acordar dos meus sonhos, ele me incentivou. A pessoa, gente, a pessoa ideal pra você é aquela que te incentiva dos seus sonhos. Põe-se na sua cabeça. Mesmo que os seus sonhos não sejam dela, ela quer te ver feliz porque ela sabe que aquilo é o que você ama fazer, ela sabe que você sonha com aquilo, então ele vai te incentivar. Então coloca na sua cabeça, não aceite pouca coisa, não aceite migalhas, porque Deus, ele tem o melhor pra você, o melhor de tudo. Então não aceite o pouco, porque quando a gente aceita o pouco, a gente vive de migalha e Deus não quer isso pra nossa vida. Então, gente, vamos começar a olhar pra você, sabe? Se alguém te falar pra você assim, você é uma inútil. Quantos relacionamentos, gente? Eu sei que existe, por quê? Porque eu vivi um relacionamento assim na minha vida, no meu passado e é horrível, horrível você saber que aquela pessoa que você gosta, que você passa a sua vida pra aquela pessoa, a pessoa te menospreza, te humilha, te maltrata. No meu caso, como eu não tinha família, eu não tinha apoio de estrutura familiar, ficava cada vez pior. Porque quando você vive um relacionamento abusivo, você tem algum, alguém da sua família do seu lado que te apoia, você tem um abraço acolhedor. Não, eu tive que me acolher aos braços de Deus. E foi quando Deus me apresentou o meu marido pra mim. E hoje eu posso dizer que hoje eu vivo um relacionamento saudável. Um relacionamento onde o meu marido fala, você não vai gravar vídeo? Ah, mas você não pode parar. Você gosta, você tem que continuar. Nunca na minha vida que eu imaginei que eu ia poder sentar na frente de um celular e gravar porque eu achava que eu era incapaz. Eu tinha esse pensamento, sabe? Gente, eu sei que muitas mulheres hoje em dia arrastam, arrastam o seu casamento por aí pra poder até mesmo enfrentar a vida. Ou porque não tem força. Eu não tenho... Você, mulher, você não tem força, sabe? Você acha que você é fraca, que você nunca vai conseguir sozinha, que você precisa daquela pessoa. Mas não, Deus te ama. Jesus te ama. E Ele tem o melhor pra sua vida. Coloca na sua cabeça que o amor de Deus é incomparável. E quando Deus nos ama, e quando nós deixamos, se entregamos ao amor de Deus, Deus coloca tudo na nossa vida. Deus muda aquela pessoa que está do nosso lado. Ou Deus coloca uma pessoa na nossa vida do jeitinho, exatamente, conforme você merece e conforme você quer dentro do seu coração, sabe? Hoje eu tava pensando nisso e de repente esse assunto veio na minha cabeça. Porque é um assunto que eu já vivi na minha vida, né? E eu sei que tem muitas pessoas hoje em dia que ainda continuam vivendo esse tipo de vida com o relacionamento abusivo, com o seu parceiro, né? E isso não é legal, gente. Não é legal, sabe? Entrega o seu coração a Deus. Deixa Deus te guiar. Deixa Deus mostrar pra você o quanto você é especial. O quanto você é maravilhosa, sabe? A gente não se baseia em um relacionamento bom, relacionamento perfeito com a beleza, com o corpo perfeito. Não, gente, isso não existe, isso é padrão, sabe? E padrão não se faz em um relacionamento. Um relacionamento se faz através de carinho, através de confiança, através de respeito principalmente. Se não tiver respeito, gente, não tem nada. Então, aprenda a se amar. Se olhe no espelho agora, nesse momento, nesse exato momento e diga, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu posso. Se você não acha, eu acho, eu sou. Quantas vezes a gente chega na pessoa que a gente gosta e fala assim, Ai, amor, você gostou dessa roupa? Aí ele olha pra você e fala assim, Credo, que roupa horrível. Só que você amou a roupa, porque o gosto, gente, ele é totalmente diferente. Ninguém tem um gosto igual. Você pode, essa blusa, eu gosto dessa minha blusa, Mas você pode não gostar desse meu brinco. Eu amo meu brinco, mas você pode olhar e falar, Ai, não gostei desse brinco da Andressinha. Então, são gostos diferentes. Só que a pessoa é a forma dela te tratar. Amor, você gostou dessa roupa? Ah, assim, mais ou menos, mas você gostou? Ah, eu gostei. Ah, então é o que importa. Se você gostou, é o que importa. Então, assim, você tem que usar o que você gosta, porque a pessoa, ela vai saber respeitar o seu lado, Ela vai saber que você é diferente, E que você merece atenção, Que você merece o respeito. Então, não deixe que te digam menos do que isso. Sabe? Não aceite isso. Coloque na sua cabeça o quanto você é especial, O quanto você é maravilhosa pra Deus. Porque Deus, ele tem o melhor pra nossas vidas. Ele nunca nos desampara. Ele sempre nos estende a mão, sabe? Hoje eu vejo a minha vida, Minha vida amorosa, sabe? Com meu marido, eu fico assim, Meu Deus, nunca imaginei que eu poderia encontrar alguém assim, Que me tratasse com tanto carinho, Que fizesse eu acordar pra minha vida, E viver os meus sonhos, sabe? Correr atrás. E isso é possível, não só pra mim, Mas como pra todo mundo. E isso é algo, gente, Que não foi mérito meu. Não foi. Eu sempre digo, Foi Deus na minha vida. Deus colocou uma pessoa na minha vida Exatamente do jeito que eu queria que essa pessoa fosse. E eu sei que Deus também pode fazer isso na sua vida. Não importa se as pessoas te julgam por você ser mãe solteira. Entendeu? O importante é que você é valorosa. Você tem valor. Os seus valores não é aquilo que você, Que a você apresenta. Os seus valores vêm de dentro. É aquilo que está dentro de você. Então não deixe que ninguém te diga ao contrário. Não permita isso na sua vida, sabe? Deus, ele é maravilhoso, gente. Nossa, o amor de Deus é incomparável. E deixa que ele entre dentro do seu coração. Aceite o amor de Deus. Quando você aceitar o amor de Deus na sua vida, Tudo vai fazer sentido. Tudo, tudo vai mudar pra você. E você vai ver como que Deus vai preparar. Deus vai colocar a pessoa mais maravilhosa no seu caminho. Exatamente do jeito que você sonha. Aquela pessoa que você sonha. Não vou falar pra você, gente, Que vocês vão viver uma vida perfeita com a pessoa ideal. Não. Porque as diferenças existem nos melhores relacionamentos. Até porque não somos perfeita. A perfeição vem de Deus. Mas você vai conseguir saber lidar com essas diferenças, sabe? E você vai passar por cima de qualquer obstáculo. Porque você sabe que aquela pessoa que tá do seu lado, Ela te respeita, ela te incentiva, ela te faz crescer. Ela não te diminui, ela te ergue, ela te levanta. E é assim que você tem que se sentir, sabe? No topo. Porque você é maravilhosa. Você é perfeita. Então você tem que se levantar e falar assim, Não, Deus tem o melhor pra mim. E a partir de hoje, eu não aceito mais esse tipo de coisa na minha vida. Você tem valor, independente de tudo o que você foi, O que você já fez. Ai, mas eu já fiz tanta coisa errada na minha vida. Não importa. Pra Deus, nada disso importa. O que passou, ficou lá pra trás. E Deus não é Deus de passado. Deus é Deus de futuro. Sabe por que eu falo que Deus é Deus de futuro? Porque o presente nós estamos vivendo. E o futuro Deus está planejando. Deus está escrevendo o seu futuro. Aliás, já tá escrito. Então você só vai viver o melhor de Deus na sua vida. E, gente, nossa, hoje eu estava assim pensando muito. Eu nem ia gravar. Eu falei, não, eu vou preparar esse vídeo. Eu vou gravar outro dia. Só que aí eu fiz essa maquiagem. Sentei aqui e falei, não, eu vou gravar esse vídeo. Porque era outro vídeo que eu ia gravar. Mas Deus estava me incomodando pra gravar esse vídeo aqui pra vocês. E é isso, gente. E eu quero pedir pra vocês deixar um joinha pra mim aí no vídeo, tá? Que ajuda muito aqui no canal. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com alguém. E sempre que você tiver uma amiga que estiver sofrendo por alguém que ela goste, sabe? Ou pelo seu marido. Não sei. Que ela já casou. Diga a ela. Olha pra ela e fala pra ela assim, ó. Pegue ela. Fala assim, vem cá. Leva ela até no espelho. E ela fala, olha pra você. Olha. Você é especial. Você é maravilhosa. Você é linda. Você é perfeita. E não deixe que te digam isso. Entendeu? Levante alguém. Levante uma amiga sua. Levante alguém da sua família. E mostra a ela que é o quão valorosa ela é. E é isso, gente. Olha. Hoje eu consigo ver, sabe? Podem falar o que quiser de mim. Podem falar. Pode. Eu não tô nem aí. Eu não me importo mais. Eu olho pra mim e falo assim, Deus me ama. E é isso que importa. O resto vem depois. O resto Deus prepara. O resto Deus sabe de todas as coisas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, sabe? Eu fiquei falando aqui. Olha quanto tempo já faz o que eu tô falando, né? Não deixe de se inscrever. Se inscreve aqui no canal, tá bom? Se inscreve, tá, gente? Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo. E lembre-se sempre das palavras da Andressinha. Que você assistiu esse vídeo até o final. Então nunca se esqueça disso que você ouviu nesse vídeo hoje, tá? Grava isso na sua memória. Porque se tem algo que você tem que gravar na sua memória, é isso que eu acabei de falar nesse vídeo pra você, tá bom? Um beijo, gente, no coração de todos vocês. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau.